Uma corrente do bem do Oiapoque ao Chuí para ajudar os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa do Amapá juntou esforços de parlamentares e colaboradores para levar donativos como roupas, sapatos, kits de higiene pessoal, cobertores, água e alimentos, além de rações para cães e gatos. Todo o material foi entregue na quadra do ginásio Avertino Ramos. É o momento de estarmos unidos, é o momento de unirmos as nossas forças porque é uma corrente do bem. E quando se trata de uma corrente do bem, todos que têm um coração bom, um coração grande, se unem para fazer o que o Amapá também está fazendo aqui, mesmo distante do Rio Grande do Sul. Todos os poderes unidos com a Assembleia Legislativa procurando fazer os seus donativos da melhor forma possível para os nossos irmãos gaúchos. A recuperação de todo o Estado, das vidas que é o que mais importa, é um trabalho de longo prazo. Eu acredito que esse é o primeiro momento da união de todos os esforços aqui institucionais, de governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público. Nós, pessoalmente, fazendo doações, precisamos continuar enviando ajuda. Importante, são milhões de pessoas impactadas diretamente. Falava-se nos dois primeiros dias em 180 municípios, mais de 400 atingidos. Quase 400 mil pessoas foram obrigadas a deixar em suas casas. 1 milhão e 700 mil foram atingidas pela tragédia, que já soma mais de 100 mortos. O GTA ficou responsável em levar os primeiros donativos até o Estado do Rio Grande do Sul. As arrecadações vão continuar e podem ser entregues nos pontos de arrecadação. Ginásio Avertino Ramos, Vice-Governadoria, Ministério Público do Amapá, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Juizados Zonas Norte e Sul, Defensoria Pública do Amapá, Ameap, Associação dos Municípios do Estado do Amapá, Sebrae Amapá, Cufa, Central Única das Favelas e Primeiro e Segundo Batalhões da Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros e a Assembleia Legislativa do Amapá. Sábado, nós vamos sair com o primeiro carregamento do que nós temos aqui para que o GTA leve. Também nós vamos acionar a Azul, a Gol, que está levando, para que a gente mande segurança, mas de forma muito transparente, que todos vão acompanhar e vão saber que as suas doações chegaram. E nós estamos na primeira fase, terá a segunda fase da campanha com os poderes constituídos, reunidos com a sociedade civil, com as instituições não governamentais como o Sebrae, que está fazendo parte. Então, nós vamos fazer essa grande união de esforços e quantas fases vão durar? Até que aquele Estado saia de calamidade pública, nós vamos estar atuando. Aqui é o grande ponto de concentração das doações dos poderes, então os poderes arrecadam e vão trazendo para cá. E o governo do Estado, o governador Clécio, se compromete em levar esses donativos com segurança e, principalmente, de forma articulada com o governo do Sul. É um momento muito importante para toda a população brasileira e a Assembleia Legislativa, que é o palco de sempre de grande debate, de grandes discussões, não podia se furtar nesse momento de estender a mão ao povo do Rio Grande do Sul. A Assembleia, em nome da presidência, gostaria de agradecer o empenho de todos os servidores. Foi uma campanha super colaborativa. Contamos com o comprometimento e empenho de toda a Casa de Leis. De mais de 24 deputados nos ajudaram e foram extremamente parceiros para que a gente tivesse um resultado de uma ação positiva, onde todos os poderes constituídos do Estado estendem a mão para o povo do Rio Grande do Sul, nesse momento muito importante de dificuldade. A deputada Edna Uzier representou a presidente da ALAP, deputada Aline Serrão, durante a entrega da primeira remessa de donativos da Assembleia. E fortalecer cada dia mais, quanto mais nós pudermos arrecadar de água, material de limpeza, higiene pessoal, cobertor que veio bastante, tenho certeza que a gente vai estar ajudando muito. E, com certeza, até sábado nós vamos ter uma segunda etapa. Então é isso, unidos, nesse momento de dor, de sofrimento, mas estamos confiantes que nós vamos levar ainda muito mais coisas para lá, benefícios para lá, donativos para o Rio Grande do Sul. E é isso, orar pelos nossos irmãos, torcer que esse momento difícil passe.